Fazer o silêncio e vamos mandar brasa. A melhor coisa da vida é a gente se divertir, né? Nós saímos, nós dão festa, nós dão a baile, nós dancemos, nós tomemos nós dois. Ele não é homem de tomar muito, né? Eu tomo mais do que ele. Mas é bom, a gente se diverte. Música 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 Segunda coisa da vida é a gente se divertir, né? Se nós saímos, nós damos festa, nós damos a baile, nós dancemos Que ele não é ruim de tomar muito, né? Que toma de que? Fazer o silêncio e vamos mandar brasa Tchau, 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 tchau Fazer o silêncio e vamos mandar brasa Melhor coisa da vida é a gente se divertir, né? Nós saímos, nós damos festa, nós damos a baile, nós dancemos Tchau, 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 tchau Tchau, tchau 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 Tchau